Então gente, onde tudo começou, há 15 anos atrás aqui, a nossa comunidade aqui no Maiobão vinha precisando de um movimento desse, social, para que possamos tirar as crianças, os jovens das drogas, certo? E esse projeto aqui vem a só somar para que possamos evoluir no dia a dia, certo? E esse campeonato aqui, essa copinha aqui, a gente tem o apoio do nosso vereador França Duarte para que saia tudo nos conformes. Ele está nos ajudando aqui no dia a dia e isso aqui é muito importante porque a nossa comunidade precisa, certo? E outra, eu venho frisar muito esse trabalho do nosso amigo aqui, França Duarte, o vereador ele vem lutando com essa rapaziada, essa juventude, há mais de 15 anos. Inclusive eu fui um dos pioneiros que joguei no time dele, certo? Hoje eu estou com 31 anos de idade. Desses 31, eu passei 15 anos jogando aqui nessa comunidade na qual o time do Monte Rei eu fiz parte, entendeu? Então, eu só tenho a dizer que isso é uma maravilha para a comunidade, como todos vocês estão vendo aí, traz aí o benefício para todos e todas, certo? Então eu só tenho a agradecer muito, muito, muito mesmo. E como eu não estou jogando no momento, eu priorizei ajudar na organização do campeonato. Então, isso para mim é de suma importância porque o esporte é tudo na minha vida. É isso aí, galera. Obrigado. 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 Obrigado.